Filho, olhe para o céu, as estrelas a brilhar Em meio à escuridão, pra nos confortar Enquanto andamos pela noite, veja essa luz O amor que há em mim, nesta canção de ninar Papai não dorme, papai não se cansa Não me assusto, se tropeja, estou com meu pai Papai não dorme, papai não se cansa Não me assusto, se tropeja, estou com meu pai No colo do papai Quando olho para o céu Ouço uma voz Em meu coração Jamais te deixarei Preciso entender, que onde quer que eu vá Estou em tuas mãos, no controle, tu estás Papai não dorme, papai não se cansa Não me assusto, se tropeja, estou com meu pai Papai não dorme, papai não se cansa Quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Só preço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Sei que eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Sua cria-me, cria-me Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três bênçãos que não têm Fim, perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Ainda faze, dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão real a mim Deus, Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar O quanto mais vejo as bênçãos eu iria contar Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Enquanto 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 eu te usar para salvar E eu te enxerrei, e eu te enxerrei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cumpro de tudo Que te vai chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cumpro de tudo Que te vai chorar Enquanto eu te uso, eu cumpro de tudo As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que te disseram, e os que amam de querer Cantando ao canteiro uma canção Teu nome é o maior Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Correntes e poderes Correntes e poderes Santo, santo, santo pra sempre Santo, 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 santo pra sempre Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome, teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os donos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos que eu amo Santo, toda criação Santo Exaltado és Santo Santo pra sempre O teu povo Santo Senhor Rei dos Reis Santo To sempre Santo 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 �? Santo Quem nunca chorou aos pés da cama Quem nunca aclamou sem nem falar Se sentiu no vale de ossos seus Sem ter força e ânimo pra levantar Hoje vem com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Os sossegos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus cargos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza Vossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afinar Todo vale tem o tempo pra afinar E se os teus cargos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza Então profetiza Então profetiza E aí 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 Eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo lá O pão da vida de eu bata Eu sou a luz do fim do túnel A força é quando a sua acabar E se precisar Eu sou a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida de eu bata Eu sou a luz do fim do túnel A força é quando a sua cabeça E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu tenho intimidade Pensar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sorrir É religiosidade Eu quero intimidade 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 Tu és Jesus Tu és Jesus É tua alma Eu vou pegar o início Eu quero intimidade 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 Eu sou teu pai E aí E aí E aí E aí E aí A glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Sinto a glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Algo grande acontecerá 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 Algo sobrenatural Sinto a glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo grande acontecerá Algo grande acontecerá E manifestarás Deixa ele matar em você agora E amém Elohim 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 E manifestarás Jesus Meu amado Jesus Tu és minha vida Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce espírito Meu alimento Senti Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A tua presença É tudo o que eu preciso É tudo o que queres de mim É tudo o que queres de mim É tudo o que queres de mim Faz tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Que eu posso te tocar Tu és minha vida, Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce respeito Do meu alimento Sem fim Não há valor em mim Só como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres em mim A tua presença É tudo o que eu preciso A tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Faz tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração Eu posso sentir o que Eu posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Sou teu vento Teu sacrifício O teu altar Vem queimar em mim Sou teu vento Teu sacrifício O teu altar Vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Deante da tua glória Não posso ficar de pé Decarada da tua glória Eu eu não posso ficar de pé Vem queimar em mim Sou meu vento Teu sacrifício, o mundo alta, vem queimar a bênção Cai fogo do sol, eu a este altar Mostra mais o povo, que a Deus me ganhou Cai fogo do sol, eu a este altar Mostra mais o povo, que a Deus me ganhou Cai fogo do sol, eu a este altar Mostra mais o povo, que a Deus me ganhou Cai fogo do sol, eu a este altar Mostra mais o povo, que a Deus me ganhou Oh, oh-oh-oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.